Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia importante que deixou todos muito apreensivos, principalmente o PT e seus aliados. E todos os detalhes vamos trazer já já aqui pra você. Mas antes de mais nada também vamos falar aqui sobre o ministro do TSE que libera para julgamento a ação que pode deixar Bolsonaro inelegível. Vejam só pessoal, essa é outra preocupação também. Antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa, a partir de agora já vamos falar aqui sobre essa situação que vem vivendo aí Bolsonaro. Não se esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo, tá bom? Olha só, o corregedor da justiça eleitoral, Benedito Gonçalves, que liberou nessa quinta-feira para o julgamento uma ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL inelegível, acaba de chegar. Agora cabe ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, marcar a data para o julgamento. A ação trata de uma reunião feita por Bolsonaro com embaixadores, enquanto presidente e pré-candidato à reeleição, em que fez acusações contra o sistema eleitoral. Foi sem provas. Olha aí pessoal, a liberação do processo para análise de Gonçalves, que apresentou ao tribunal um relatório com detalhamento dos processos realizados ao longo da ação, inclusive os dados da coleta de provas e as alegações das partes do Ministério Público Eleitoral. A movimentação do corregedor ocorre logo após a posse de dois novos ministros efetivos da classe de juristas no TSE, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo, marquise, e sucederam aos ministros Carlos Urbach e Sérgio Banhos. Olha aí pessoal, o TSE ainda foi adicionado pelo PDT, que questionou a conduta de Bolsonaro na reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. A ocasião, o ex-presidente fez declarações sem provas, que colocaram em dúvida a segurança das urnas e dos processos eleitorais. Olha aí, o que você acha sobre isso? Já vai deixando seu comentário. E vamos para a notícia do dia, aonde o PT e seus aliados se preocupam muito após uma ação que eles tiveram em uma força-tarefa em tirar Deltan da reta. Agora ele volta e apresenta defesa à corrigedoria da Câmara e pede que mandato só seja cassado após recurso. Em pronunciamento à imprensa, Deltan listou quais serão os dois principais pontos da sua defesa. A minha defesa, no que diz respeito à cassação, vai girar em torno de dois eixos. O primeiro vai frisar que o judiciário fez comigo foi criar uma lei. Quem tem essa obrigação é o Congresso, que está enterrando os 345 mil votos que recebi. Além disso, temos um segundo ponto que vai colocar uma questão para gerar segurança jurídica. Eu deveria ter sido informado dessa decisão 20 dias antes da eleição e não meses depois, como está sendo. As pessoas já depositaram votos em mim. Na peça enviada ao corrigedor da Câmara, o parlamentar pede que a mesa diretora da Casa avalie a cassação do mandato apenas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, diante de flagrante de violação de preceitos constitucionais, no caso, em tela. Vejam só. Em meados de maio, o colegiado do TSE indeferiu por unanimidade a candidatura de Deltan, o que, na prática, equivale à cassação de seu mandato. Todos os ministros da Corte Eleitoral acompanharam o entendimento de Benedito Gonçalves, que entendeu que o ex-procurador da Lava Jato pediu exoneração do cargo porque temia a instauração de um processo administrativo pela Corregedoria do Ministério Público, que o tornaria inelegível. Vejam só, pessoal. A Corregedoria da Casa, responsável por analisar a destituição do parlamentar, tentou notificar Deltan pessoalmente sobre os processos três vezes sem sucesso. Após a investida frustrada, o aviso foi publicado no Diário Oficial do Legislativo, seguindo o protocolo da Câmara. Ainda nesta semana, o parlamentar foi surpreendido com uma intimação para prestar o depoimento à Polícia Federal, enquanto acompanhavam uma sessão na Câmara. E, de acordo com ele, o documento em questão não faz referência ao processo em andamento. O depoimento deverá ser feito de forma remota. Olha aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Será mesmo que Deltan vai conseguir vencer e superar o PT e seus aliados? Deixe nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.